Onde você vai? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Não. Não. Você. Pia. Pia, o que foi? O que foi? Pia. Pia, can você falar? Can você falar? Mof! 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 E como é que você está? Mou de grota? Não, não é vana? Não, como é que você está? Eu não morde de boca.